A gente já fala que voltou a chover forte no Alto Vale do Itajai, justamente a região mais atingida, Marta, pelas fortes chuvas da semana passada. Pois é, a Gabriela Senzu, que está chegando ao vivo e atualiza a situação pra gente. Gabriela, como é que está por aí? Você está em Rio do Sul nesse momento, é isso? Bom dia. Isso mesmo. Bom dia, Marta. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no SC Noir. Estamos aqui no bairro Buda. Até aqui atrás de mim, ó, tem um barquinho pra esse pessoal que mora aqui nessa casa. porque o pessoal por aqui só consegue se locomover assim quando precisa fazer alguma coisa, né? Muita chuva por aqui, infelizmente. Eu já apareço aqui de capa de chuva porque a chuva não deu trégua essa noite. Continua agora pela manhã também. Nós ainda não temos a informação do acumulado de chuva dessa noite, mas o fato é que o Rio já está em 10,20 metros novamente. Ontem ele chegou a 9,90, 9,95 e agora já está em 10,20 metros novamente. A gente fala um pouquinho da vinda do ministro da integração, ministro nacional da integração aqui pro Alto Vale, junto com a ministra Marina Silva. Eles vieram sobrevoar a região do Alto Vale, muito atingida pelas cheias, a região de Rio do Oeste, Laurentino e também Tayó, observar a situação desses municípios e também conversar com o presidente da Amave, a Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí, José Tomé, para mitigação das cheias, para colocar em plano e em prática o plano JICA, que é muito importante para mitigação das cheias. A gente ouve agora um pouquinho do ministro da integração para falar para a gente qual a situação, quais os planos aqui pro Alto Vale e também a ministra Marina Silva. Olha só. É uma parceria que o governo federal tem com o Japão, várias ações aí já no Brasil, e principalmente nesse de parque em costa, fazer também a questão de trabalhar os barramentos, essas situações todas de barragem, desassorear os rios, as regiões que estão sofrendo com isso, melhorar a calha de rio. O que nós estamos trabalhando é um projeto estruturante com base em evidência, em estudos técnicos científicos que dão conta, numa série histórica de 12 anos de monitoramento do Semadem, de que nós temos 1.038 municípios que são vulneráveis a eventos extremos climáticos. Isso abrange cerca de 10 milhões de pessoas no país inteiro. Ontem também quem sobrevoou aqui pela região foi um helicóptero da PRF distribuindo alimentos, distribuindo medicamentos e também fazendo transporte de pacientes que precisavam de tratamento. Um paciente que precisava de tratamento para o câncer, outro para a hemodiálise e outro deficiente visual que também precisava passar por uma cirurgia. A PRF então fez esse transporte aéreo aí desses pacientes e também levou cerca de 400 quilos de cestas básicas com medicamentos também que foram transportados para esses desabrigados aqui no Alto Vale, entre um município e outro. Atualizando a situação aqui de Rio do Sul, neste momento então, nível do rio de 10 metros e 20 centímetros, 422 famílias desabrigadas. Ontem eram 398 com a chuva, então mais famílias foram para os abrigos. São 23 abrigos abertos aqui na cidade nesse momento, 1.305 pessoas, 4.087 residências atingidas e 11.852 pessoas desalojadas no total. São 304 ruas com ocorrências. As aulas seguem suspensas por enquanto, até porque hoje é feriado, amanhã também segue suspensa aqui na rede municipal aqui de Rio do Sul. O morador que precisar contatar algum serviço de saúde que não consegue chegar até as unidades de saúde que estão funcionando pode entrar em contato com 0800-888-3090, 24 horas por dia. E também foram quase 100 cães e gatos resgatados aqui em Rio do Sul, que foram deixados para trás ou que estão nas ruas aí, nas cheias aqui na cidade. Quem ver algum animalzinho que precisa de ajuda também pode contatar a Defesa Civil através do 199. Em Itaió, atualizando a situação de Itaió, são 300 pessoas abrigadas em um único local da cidade. Eram cinco abrigos, mas agora para facilitar a logística de entrega de mantimentos, a Prefeitura uniu todas essas 300 pessoas em um local só no município de Itaió. Em Laurentino, a água passou dos 12 metros, o nível do rio, em três abrigos estão 203 pessoas abrigadas. Mais de 400 pessoas que estão desalojadas e, por enquanto, sem aula também, hoje e amanhã na rede municipal de Laurentino. O município de Rio do Oeste também decretou um toque de recolher, assim como aqui em Rio do Sul, a partir das 6 horas da tarde, com rondas e fiscalização ostensiva até as 6 horas da manhã. O rio já chegou a 11 metros e 29 por lá, são 320 pessoas em abrigos, três abrigos na cidade de Rio do Oeste, 87 famílias e 1.500 pessoas que já estão desalojadas por conta das chuvas na cidade. Todo o centro da cidade de Rio do Oeste está alagado, sem acesso, então, no centro da cidade e também a maioria das localidades interioranas do município. Por enquanto, essas são as informações aqui do Alto Vale. A gente segue acompanhando, previsão de muita chuva, infelizmente, para essa quinta-feira. E a tendência é que não diminua, né? Continue aí muita chuva, até 100 milímetros pode chegar nessa quinta-feira aqui no Alto Vale, infelizmente. Marta e Lucas, volto com vocês.